As mulheres têm no dia 8 de março um dia mundial que todos se voltam para suas histórias, conquistas e demandas, muitas sem resposta. Mas é preciso que a sociedade incorpore definitivamente a superação desta desigualdade, desta opressão, que somada ao racismo sempre serviu à concentração de poder e riqueza na mão de poucos. Para as mulheres, isto significou violência, pobreza, precarização, perda de sonhos e perspectiva, apropriação de trabalho não remunerado ou mal remunerado, muita exploração, desemprego e abandono. As lutas e conquistas são muitas, é certo, e nós nunca desistimos de seguir e avançar. Neste ano de pandemia e no pior momento dela, continuamos firmes, sem esmorecer um único segundo. As mulheres são maioria em vários setores e quero homenageá-las. Muitas chefiam suas famílias e atuam já esgotadas na saúde, encarando hospitais lotados. Nos laboratórios, na pesquisa científica, na educação, no comércio, na limpeza urbana, no transporte, na arte e cultura, nas mais variadas atividades informais, no trabalho doméstico. O desemprego e o desalento foram agravados por este governo desastroso e desumano, que mercantiliza a vida e induz a morte pela negação da ciência. Neste 8 de março, erguemos nas ruas e no parlamento as bandeiras pela vida e vacinação já de toda a população, em defesa do SUS pela proteção das grávidas e puérperas. Defendemos o emprego e a aprovação imediata do auxílio emergencial de R$ 600, sendo em dobro para as mulheres chefes de família. Sempre lutaremos por democracia, fora Bolsonaro. As mulheres misturam lágrimas e sorrisos, porque mantêm a esperança. Seguimos na luta.